Já era o beijo em cachorro, abraço esquentou e eu não tô mais sozinho Já era a noite virada, dia de balada, cheio dos contatinhos Quem diria que cê ia mudar? Quem diria que eu ia sossegar? Não sabia se era amor ou não ia durar Mas durou e o trem foi gostoso, diferenciado e me fez ficar Agora é bomba sem pavio, há uma faísca pra estourar Não tem hora nem lugar, é só me telefonar Me fala onde que cê tá que eu tô indo buscar Já era o beijo em cachorro, abraço esquentou e eu não tô mais sozinho Já era a noite virada, dia de balada, cheio dos contatinhos Quem diria que cê ia mudar? Quem diria que eu ia sossegar? Não sabia se era amor ou não ia durar Antes era só eu, o amor não tinha voz Hoje eu só penso em você, eu só sei falar de nós Durou e o trem foi gostoso, diferenciado e me fez ficar Agora é bomba sem pavio, há uma faísca pra estourar Não tem hora nem lugar, é só me telefonar Me fala onde que cê tá que eu tô indo buscar Durou e o trem foi gostoso, diferenciado e me fez ficar Agora é bomba sem pavio, há uma faísca pra estourar Não tem hora nem lugar, é só me telefonar Me fala onde que cê tá que eu tô indo buscar Já era um beijo e cachorro, há uma faísca pra estourar Não tem hora nem lugar, é só me telefonar Me fala onde que cê tá que eu tô indo buscar Já era um beijo e cachorro, o abraço esquentou E eu não tô mais sozinho